Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para compor a mesa de honra da solenidade o senhor professor mestre em educação e mestre de capoeira da escola Abadá Capoeira Paulo César Baradares Carvalho, mestre Paulinho Velho. Convido a senhora superintendente de direitos humanos da Secretaria Estadual da Assistência Social e mestre em Sociedade e Cultura da UESP, a jornalista Sônia Maria Dias de Souza ativista do movimento negro e de mulheres e cultural piauiense. Convido o senhor ator, produtor cultural, curador e coordenador do Festival de Teatro Lusófilo em Teresina Francisco Antônio Vieira Francisco Pelé Convido a senhora doutora da UFIP, pró-reitora de ensino de graduação da UFIP e co-fundadora e pesquisadora do IFA da Núcleo Pesquisa sobre Africanidade e Afrodescendência da UFIP Ana Beatriz Souza Gomes Convido o senhor professor, pós-doutor e coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa Afro e África Brasil da UESP, Hélio Ferreira de Souza, o poeta Convido a professora em língua portuguesa da UEMA, representando as mulheres da Abadá Capoeira do Piauí Brenda Tomás dos Santos Convido o senhor presidente do grupo, do grupo Bumba, meu boi, riso da mocidade Márcio Luiz Nascimento, Lulu Maleiro Convido a coordenadora do memorial Esperança Garcia Centro de Referência da Cultura Negra do Piauí, Antônia Aguiar Convido o senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física do Piauí e vice-presidente da Federação Brasileira de Judô, Dani Esqueróis No meio, uma comissão composta pelos senhores deputados Rubens e pela deputada Simone para conduzirem aos plenários desta casa o homenageado senhor José Tadeu Carneiro Cardoso o mestre Camisa, que se encontra no gabinete da presidência Obrigado 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 E aí 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 Pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Convido o senhor deputado doutor Felipe Sampaio para se posicionar junto à mesa para a entrega do título ao homenageado. Obrigado. Obrigado. Estando entregue ao homenageado, concedo agora a palavra ao deputado doutor Felipe Sampaio. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria aqui de agradecer o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Franzé Silva. O nosso homenageado de hoje, José Tadeu Carneiro Cardoso, mestre camisa. O senhor professor mestre em educação e mestre de capoeira da escola Abadá Capoeira, Paulo César Valadares Carvalho, o mestre Paulinho Velho. Senhora superintendente de Direitos Humanos da Secretaria Estadual da Assistência Social, SASC, e mestra em Sociedade e Cultura da UESP, jornalista Sonha Maria Dias de Souza, ativista do Movimento Negro de Mulheres e Cultura Piauiense. O senhor ator, produtor cultural, curador e coordenador do Festival de Teatro Lusofono em Teresina, Francisco Antônio Vieira, Francisco Pelé. A senhora professora doutora da Universidade Federal do Piauí, pró-reitora de ensino de graduação da Universidade Federal do Piauí e da cofundadora e pesquisadora do IFARADAR, Núcleo de Pesquisa sobre Africanidades e Afrodescendência da Universidade Federal do Piauí, Ana Beatriz Souza Gomes. O senhor professor, pós-doutor e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro e África Brasil da Universidade Estadual do Piauí, Hélio Ferreira de Souza, o poeta. Professora em língua portuguesa pela Universidade da UEMA, representando as mulheres da Abadá Capoeira do Piauí, Brenda Tomás dos Santos. Senhor presidente do grupo Bumba, meu boi, riso da mocidade, Márcio Luiz Nascimento, o Lulu Maleiro, representando seu pai, o senhor Antônio Gomes dos Santos, mestre Maleiro. Coordenadora do Memorial Esperança Garcia, Centro de Referência da Cultura Negra no Piauí, Antônio Aguiar. Senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física do Piauí, a CREF Piauí e vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô, Danis Queiroz. Bom, gente, hoje estamos aqui para a entrega de título do senhor José, nosso mestre camisa. Gostaria de saudar a todos que aqui estão. Estamos hoje aqui usando desse espaço para conceder o título de cidadão piauiense para o senhor José Tadeu Carneiro Cardoso. Gostaria aqui de ater a leitura para não fugir muito da sua grandiosíssima história e eu resumi um pouco da sua belíssima passagem pelo nosso estado do Piauí. A pessoa graciada para ser um irmão, um contemporâneo, agora o mestre camisa é uma pessoa do nosso Piauí. Quero aqui registrar que a solenidade de hoje ocorre-se da preposição da época, então, deputado estadual e hoje vice-governador do estado do Piauí, Temístico Clis Filho, e com parecer favorável do relator, à época, o companheiro de bancada, deputado João Matos, e aprovado por unanimidade por todos os deputados da 19ª legislatura. Gostaria de esplanar um pouco sobre a trajetória desse grande homem e biografia de José Tadeu Carneiro Cardoso, o nosso conhecido mestre camisa. No ano de 1986, mestre camisa celebrou o primeiro batizado de capoeira no Piauí, na nossa capital. Já no ano de 1988, mestre camisa participou ativamente do primeiro encontro de capoeira e o primeiro festival de músicas e cantigas também na nossa capital. Após essas participações, retornou à Teresina no ano de 1992 para promover e celebrar o 13º batizado do grupo Abadá Capoeira. Cabe aqui destacar, excelentíssimo presidente da Assembleia, meus colegas de bancada, que desde a sua primeira vinda, saudar aqui também o nosso deputado estadual, Rubens Vieira, nossa deputada Simone, destacar a vocês que, sua primeira vinda ao Piauí, José Tadeu Carneiro Cardoso, mestre camisa, e sua escola, Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira, o Abadá Capoeira, vem contribuindo de forma direta à formação de várias gerações de capoeiristas do nosso Estado. Ademais, através de toda a sua contribuição, não deixa de ser um ator da inclusão social no Estado através da arte capoeira. Pois bem, continuando sua trajetória de mestre camisa, o mesmo retornou ao Piauí em 2004 para o batizado e entrega de cordas na capital de Teresina. Tendo ainda, no ano de 2011, vindo participar ativamente do Festival Arte Capoeira nas cidades de Altos e Campo Maior. Quero aqui, meus colegas, destacar que mestre camisa já esteve em mais de 60 países para ministrar palestras e cursos. A sua importância internacional é tão significativa que mestre camisa foi homenageado com seu nome destinado a uma residência em uma cidade na França. mestre camisa tem ainda uma vida dedicada a trabalho social, através do Abadá Capoeira, atuando em mais de 150 projetos sociais que são dedicados a fomentar cultura e esporte em comunidades que necessitam de assistência. E tenho muito orgulho aqui de estar concedendo, mestre camisa, a um doutor honorários causa pela Universidade Federal de Uberlândia o título de cidadão piauiense ao senhor Tadeu Carneiro Cardoso, o mestre camisa, o mais novo cidadão piauiense. Obrigado, mestre camisa, por tantos anos dedicado a nos agraciar com seu talento, sua arte, sua música, suas ações sociais, sua capoeira, o seu amor. Parabéns, mestre camisa, o mais novo cidadão piauiense. Concedo a palavra ao senhor José Tadeu Carneiro Cardoso, o mestre camisa, homenageado desta manhã o mais novo piauiense. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer aqui, neste plenário, recebendo este título, que muito me honra, cidadão piauiense. Eu, como nordestino, me orgulho disso. Gente, como eu disse, ontem a gente sai do nordeste, mas o nordeste não sai da gente. Eu moro no Rio de Janeiro há 51 anos, minha vida profissional, eu nasci na Bahia, no interior, sou um homem do interior, do campo, e do Rio de Janeiro para o mundo. Foram mais de 80 países que a capoeira me levou e eu levei a capoeira e a cultura brasileira. A capoeira como manifestação cultural, social, educacional, esportiva e marcial. A capoeira hoje é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, porque as aulas são todas dadas em português. Nós não traduzimos os golpes, os movimentos. Então, todos os estrangeiros que praticam capoeira falam português e divulgando a cultura brasileira e a língua pelo mundo. Cada capoeirista brasileiro que hoje mora no mundo é um pedaço do Brasil, uma pequena embaixada. porque a festa de São João ele comemora, se tem um aniversário dele, tem um forró, tem uma feijoada, tem um baião de dois. Enfim, é a cultura brasileira no mundo e a capoeira proporciona isso, porque ela é arte, é esporte, é arte marcial, é cultura, é filosofia de vida, como é para mim. eu comecei capoeira com oito anos de idade, hoje eu tenho 68 anos, dedicado exclusivamente à capoeira, essa é a minha profissão. Eu dou aula há mais de 50 anos, me aposentei como capoeirista, mas continuo trabalhando, é um direito que eu tinha por tempo de trabalho e contribuição, mas continuo trabalhando. A capoeira é uma profissão. infelizmente, ela não é reconhecida ainda como profissão, mas aqui a prova viva, estou aposentado como instrutor de capoeira, como mestre de capoeira, então tem que ser profissão. E hoje, nós temos gente, no mundo inteiro, estrangeiros, formados em filosofia, direito, engenharia, arquitetura, deixando sua profissão para dar aula de capoeira, porque é um trabalho, é uma profissão também. E é uma arte que integra muita gente, recupera e profissionaliza. Hoje, eu moro a uma hora do Rio de Janeiro, Cachoeiras de Macacu, do campo, eu voltei para o campo, no lugar onde eu nasci, e lá eu faço um trabalho social e ecológico da comunidade e levo alunos do Nordeste, do Brasil inteiro, para fazer um curso de especialização em professores de capoeira e de lá eles saem para o mundo. Agora, mesmo em agosto, nós temos quatro, um vai para a Grécia, outro para a Alemanha, Luxemburgo na Europa, o outro para os Estados Unidos na Califórnia. Então, é profissionalizando pessoas. A força do nosso trabalho é o trabalho social. Vocês conhecem muito bem o Rio de Janeiro, uma grande metrópole, uma grande cidade, mas com muitos problemas sociais demais e a capoeira ajuda muito. Todas aquelas comunidades que vocês têm medo até de ir lá, nós conseguimos subir e ser respeitados pelo trabalho social que a capoeira presta àquelas comunidades. Então, a força da capoeira social é muito grande. Então, me orgulho de estar aqui como cidadão piauiense, como nordestino e como brasileiro. E dizer como capoeirista, como mestre de capoeira. A capoeira está entrelaçada com a nossa história. A princípio, a capoeira na Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, os três estados com tradição nessa arte. Isso foi espalhando por todo o Nordeste, todo o Brasil. Hoje, são mais de 200 países que têm capoeira no mundo. E a capoeira foi se desenvolvendo, a capoeira nordestina, que é a capoeira do berimbau. Porque a capoeira pernambucana não tinha berimbau, é a capoeira carioca. Essa é a capoeira do berimbau que está no mundo. Ela foi proibida em 1890, Deodoro da Fonseca. E ela deu volta por cima, foi marginalizada, perseguida e proibida. Hoje, ela cura a marginalização, recupera garotos, profissionaliza, integra a sociedade. Ela se tornou de patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Isso é um grande orgulho de uma arte marginalizada e a Unesco reconhecer com patrimônio imaterial da humanidade. Esse título é muito importante, nos orgulha muito, porque esse título nenhum esporte olímpico conseguiu. Eu, como estudioso de artes marciais, nenhuma arte marcial milenar também. Então, o valor que a Unesco deu para a nossa arte. Eu gostaria de ter, estar vivo e ver a capoeira em todas as escolas do Brasil. Consegui implantar capoeira em Israel, capoeira no Japão, capoeira em vários países do mundo, inclusive na África, porque não tem capoeira na África. Os avós da capoeira são africanos. Foram trazidos escravizados de várias regiões da África, que lutavam de formas diferentes, uns de mão, outros de chute, outros de agarramento, outros com lanças, e misturaram esses povos. E dessa mistura nasceu várias manifestações culturais afro-brasileiras, uma delas a capoeira, que é luta e resistência. Por isso que foi proibida, porque enfrentava, ela balançou o império. E hoje está balançando o mundo. e a Unesco reconheceu o valor que essa arte tem. Então, o Brasil, eu e o Edito está vivo e vi a capoeira em todas as escolas, como cultura, como arte, como educação, como socialização, em uma escola de brasilidade. O brasileiro precisa se abrasileirar mais. Quanto mais eu viajei para o mundo, mais eu voltei brasileiro, com orgulho de ser nordestino, orgulho de ser brasileiro, da minha identidade, da minha cultura, da minha arte. Eu estou no Nordeste, eu venho aqui matar a saudade dos amigos, da música, da comida, dos costumes e do cheiro. Vou no mercado popular, eu gosto da cultura e do povo. A capoeira faz a minha alma e meu espírito. Então, precisa ter esse valor, porque daqui a pouco a capoeira na Rússia é uma força muito grande, na Inglaterra, na Suíça, daqui a pouco vão ditar regras para a nossa capoeira. E quem tem que ditar regras na capoeira somos nós que criamos ela. Eu sou da Bahia, nasci no interior, fui para Salvador, Salvador para o Rio, do Rio para o mundo, com capoeira. Eu nunca trabalhei nada na vida, embora sei fazer muitas coisas. trabalho com capoeira e me aposentei com capoeira. Então, essa é uma profissão com dignidade. Eu me orgulho de ser capoeirista e ser um profissional de capoeira. E eu luto pela profissionalização do capoeirista. Então, eu gostaria de que os deputados, os presentes, todos, olhassem para a capoeira, projetos para a capoeira, para se colocar a capoeira na escola, que é o lugar principal. Em nome de todos aqui, os deputados presentes, o doutor Felipe Sampaio, desse título, autor, deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, demais deputados e membros, o nosso vice-governador, autor do título, e todos presentes aqui. Eu, como nordestino, como cidadão brasileiro, me orgulho desse título, de ser um cidadão Piauí. Muito obrigado por tudo. Agradeço a presença de todos vocês aqui, pessoas da cultura e da arte. Muito obrigado. que Deus ilumine, vocês todos ilumine essa casa, que o Brasil melhore cada vez mais para a gente sentir orgulho de brasileiro em qualquer lugar do mundo que a gente pisar. Eu me orgulho com todos os problemas que nós temos. Eu sou um brasileiro orgulhoso de ser brasileiro e principalmente nordestino. Muito obrigado. Ao tempo em que agradecemos a honrosa presença de todas e todas, convidamos os presentes para se dirigirem ao Salão Nobre deputada Francisca Trindade, onde o homenageado receberá os cumprimentos. Declaro encerrada a sessão. Obrigado.